Vamos receber agora o maior grupo da América do Sul Em primeiro lugar, vamos receber Roupa Nova Tentando pelo chão, alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, perdoa as barreiras Pai, o amor, não existem fronteiras Tenha presa quando quer, não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Quer viver pra voar, voar pra sempre Quer voar, navegar outros mares Dar um tempo sem se ver, mas não se separar A saudade vem quando o guerra tem volta Deus não pode me desmarrer Que se não me adianta você Você me fez para trás E se não há questão de aceitar Se não for mais um, navegar A gente não pode impedir Se abrir outro som de cima Sei que o amor nos dá Alô, quem vai escolher? Quem vai escolher? Alô! Olha o bambolê! Ave minha visão no chão do amor Alô! Tocando cá no chão, alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor, não existem fronteiras Vem na presa quando quer, não tem hora de enxergar Não vai embora Sei, não é questão de aceitar Sim, com só mais um amigal A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, com amor nos dá Mas volta pra casa Não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, com amor nos dá Mas volta pra casa Mas volta pra casa Amém Amém